Para ele, a música pode ser um caminho para ajudar em causas sociais e políticas, mas sem nunca abrir mão da liberdade criativa. Hoje você vai conhecer as histórias de um músico que despertou para a arte aos 9 anos de idade e na adolescência aprendeu a tocar violão. Em mais de 40 anos de carreira, fez parcerias com Arnaldo Antunes, Lenine, Pedro Luiz, Moraes Moreira, Zélia Duncan e também teve suas canções interpretadas por artistas como Zizi Posse, Leila Pinheiro, Milton Nascimento, Lulu Santos, compôs para a novela Rock Santeiro e a convite de Tom Jobim participou da trilha sonora da minissérie O Tempo e o Vento. Bateu a curiosidade? Então fica com a gente. Está no ar o Educação! Eu vou conversar com o cantor, compositor e músico, fundador da banda Boca Livre, Zé Renato. Muito bem-vindo, Zé Renato. Prazer conversar com você aqui no Educação. Prazer é todo meu poder estar com vocês aqui, contando um pouco da minha história. E trazendo histórias inspiradoras para a gente. Vamos voltar lá para a sua infância. Qual é a lição que você traz de lá? Tem algo que faz o fio do seu pai, da sua mãe, que fica ali martelando. Tem aquelas coisas que estão igual um chicletinho, igual música chicletinho que não sai da cabeça, também tem aquelas falas de pai, mãe, professor. Claro, claro. O meu pai era jornalista, ele era cronista da noite carioca, convivia com músicos e jornalistas de uma geração muito importante do Rio de Janeiro, nos anos 60, Antônio Maria, por exemplo, Lúcio Rangel. E conhecia alguns músicos por conta da profissão. Silvio Caldas, por exemplo, era um amigo muito próximo da minha família, frequentava a minha casa. E eu cresci num ambiente muito musical por conta disso. Apesar de não ter nenhum músico na família, mas todos... Meu pai gostava muito de música e tinha esse... Pela atividade dele profissional, então ele frequentava muitos shows e convivia de perto com artistas e tal. E eu cresci nesse ambiente, com essa trilha sonora, desde Silvio Caldas. Riquíssimo! Pois é! Então eu vivia... A minha casa era constantemente... Era uma trilha sonora que me marcou, marcou a minha infância. Então, na verdade, não é um chicletinho, é um chicletão, né? A música ficou... O que você traz lá é essa herança musical, você pode dizer isso? Exatamente, esse ambiente musical que é onde reuniões familiares sempre acabavam em saraus e música, né? E a partir do momento que eu aprendi violão, eu ganhei meu violão em 67, né? Então eu tinha aí mais ou menos, eu tinha 11 anos quando eu ganhei o meu primeiro violão, que, aliás, é assinado pelo Silvio Caldas. Eu nunca esqueci essa data porque tem a assinatura dele lá. E, a partir daí, eu comecei... Eu estudei um pouco de violão, mas não estudei muito porque eu tinha muita facilidade e comecei a ver que com os poucos acordes que eu aprendi ali, eu podia, sozinho, tirar músicas, tocar e tal. E isso eu começava também a ser solicitado, né? Meu pai, que adorava cantar, que não era, como eu falei, era jornalista, mas adorava música. E, quando eu tinha uma reunião familiar, ele começava a cantar e ele me convocava para acompanhá-lo e tal. E eu mesmo sem saber muito aquele repertório, mas ia me virando ali. E, assim, eu fui construindo, fui me formando, na verdade. Aquilo ali eu não percebi, mas acabou sendo a minha formação musical, né? E, hoje em dia, eu posso avaliar isso de uma forma muito clara, que foi a partir desse conhecimento musical que eu tive ali. Desse apoio que você recebeu, né? É um ambiente rico, com apoio. Totalmente. Porque você tem que ter um ambiente rico e, de repente, o seu pai fala, não, tudo bem, a gente gosta de música, mas isso aqui é só entretenimento, viu? Exatamente, é. É isso aí. Tem alguma frase deles, que você lembra até hoje? Tem sempre frase de pai e de mãe, né? Que a gente não esquece. Tem alguma frase, assim, ou em relação à própria música, ou em relação à vida? Olha, eu acho o seguinte, o que eu lembro, a minha lembrança, a minha relação com os meus pais, especialmente meu pai, que sabia das alegrias e das dificuldades que era a profissão, na profissão artística. Ele acompanhava isso de perto. Ele tinha, claro, o glamour, o divertimento e tal, mas sabia que não era muito fácil. Então, ao mesmo tempo que ele via ali que eu tinha talento e tal, mas ele se preocupava também, natural. Mas nunca com uma atitude repressora, de não me incentivar, pelo contrário. Ele adorava, inclusive mostrava, gostava de mostrar para as pessoas, como eu tocava, como eu sabia algumas músicas, e ele tocando junto com ele. Então, a educação foi bem democrática, né? Você não teve uma educação muito... Sim, sim. Porque tem pessoas que falam, não, eu tive uma educação mais rígida, eu era cobrado, isso, naquilo, naquilo outro. Pelo que você está me dizendo, a educação na sua casa era mais na base do papo, da conversa. É, da conversa e também deixando os caminhos livres. A escolha, né, Vá? Exatamente. Para escolher o que você quisesse. Exato, exato. Eu acabei até meio que fazendo um vestibular para comunicação. Fiz um vestibular para comunicação, cheguei a cursar, sei lá, um semestre. É quase meu colega, mas acabou... É quase seu colega, ela também. Meio que seguindo os passos do meu pai, na verdade. Mas, naquele momento, quando eu fiz o vestibular, eu já estava absolutamente... A música já tinha tomado conta, né? Eu já sabia que, no fundo, eu sabia que a música era o caminho que eu ia seguir. Mas acabei fazendo comunicação, mas, ao mesmo tempo, a música... Participando de festivais, estudantis... As coisas já estavam acontecendo para você? Sim, sim, já estavam acontecendo. Bem até antes disso. Agora, isso, pelo que eu entendi, quando você começa a chegar ali, próximo ao sucesso, próximo ao aparecer, as pessoas conhecerem você, você passou, você vem de uma escola que é autodidata, pelo que você contou. Tem muito disso. E você acha que o fato de você ser autodidata, ser um cara que vai lá, que procura informação, não precisa necessariamente ter um curso ou ter, enfim, para aprender alguma coisa, ter um professor ali para aprender alguma coisa, que é um cara que busca... É isso que a gente busca em educação, realmente é formar o aluno para que ele seja um autodidato, para que ele seja independente. Claro. Você acha que o que te levou a ter esse traço de personalidade, de ir atrás, de ser um autodidato? Porque isso não é, infelizmente, isso não é comum. Sim. E hoje com a internet, só para completar, e hoje com a internet a gente tem tantas possibilidades? As coisas ficam mais claras? Sim. Tem mais possibilidades, as possibilidades são muito maiores. Naquele momento, no meu caso, eu vivi o meu início como profissional, já me encaminhando para ser profissional de música, o Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu sempre vivi, apesar de ter nascido no Espírito Santo, em Vitória, mas nunca morei lá, sempre vivi no Rio de Janeiro. Naquele momento, no final dos meados dos anos 70, início dos anos 80, a cena artística no Rio de Janeiro tinha muitas alternativas para artistas que estavam iniciando, como eu. Então, isso também foi estimulante, porque a gente tinha lugares, teatros e locais, por exemplo, como o Museu de Arte Moderna, que tinha uma sala onde aconteciam shows de artistas conhecidos e iniciantes. No Parque Laje, enfim, tinham vários lugares onde a gente, na verdade, se apresentava regularmente e ia formando um público, mesmo sem ser artistas, sendo artista novo, ainda sem disco, nada disso, mas a gente ia formando um público, porque nos apresentávamos regularmente. Então, isso tudo fez com que ainda mais esse meu caminho de aprendizado fosse desenvolvido através de shows que eu via, quer dizer, os meus professores, se eu fosse nomear aqui, foram os que eu assistia. Os shows que eu assistia, eu assisti, por exemplo, um show que para mim foi marcante, foi um show que mudou absolutamente a minha... Ali, quando eu vi esse show, eu não tive dúvida nenhuma que a minha história estava ligada à música, que foi o Milagre dos Peixes, um show que o Milton Nascimento fez no Teatro João Caetano, com grande orquestra, regido pelo Paulo Moura, com o Sonho Imaginário, que depois isso virou disco ao vivo e tal. Foi um show, para mim, marcante. Então, ou seja, para mim, assistir shows assim, como assistir esse do Milton, eram shows que, quando eu chegava em casa, eu ia pegar o violão para fazer música, e ouvir também, a gente tinha... Meu olhar era completamente diferente, simplesmente, de plateia. Era um olhar de quem estudava de profissional. Era um olhar de isso, era um olhar de admiração, mas, ao mesmo tempo, é um olhar de quem está com ouvidos de aprendiz, porque é esse o grande que eu sempre procuro passar para as pessoas quando me perguntam os caminhos e tal. É isso, eu sempre tive essa história do aprendiz, de ouvir, por exemplo, uma coisa que também se perdeu, porque as coisas mudam, mas se perdeu um pouco, que foi a história de escutar discos, escutar. Mesmo em uma plataforma digital e tal, mas é diferente, a gente tinha um ritual de pegar um disco, comprar um disco, reunir os amigos, músicos. Então, a gente escutava, vendo a ficha técnica, vendo que músicos estavam tocando, prestando atenção no acorde e tal, comentando. Isso numa reunião de amigos, que a gente fazia com muita frequência. Saiu o disco novo, sei lá, do... Estou falando do Milton, por exemplo, do Milton. Então, a gente comprava aquilo e ia para casa, fazia uma reunião com os músicos, os amigos e tal, e a gente ficava ouvindo e pegando o violão e tirando, tentando tirar as músicas. Quer dizer, o meu aprendizado foi muito assim. Foi assim que realmente a minha formação musical foi por aí. Não, eu acho que é isso. E você vem dar essa dica para reforçar o pessoal, porque às vezes as pessoas ficam... Ah, a rede social, gasta um tempo em rede social. A rede social é muito bacana, mas tem tanta coisa na internet que você pode aprender e com essa coisa de ser autodidata, de ir lá buscar, pesquisar. E você é um... Claro, claro, claro. Então, acho que é uma história que vai realmente... É, o que eu acho que... Há muita gente. Eu acho que o que as pessoas devem buscar e que talvez, por exemplo, as plataformas digitais, que hoje em dia viraram as referências para se ouvir disco, a única coisa que ainda é um pouco deficiente são as informações. Isso, sim. Ainda acho que isso... Eu sinto falta disso, da informação a respeito... Eu sinto falta de maior cuidado, de propriedade. De que música... De que é a autoria das músicas, que nem sempre eles colocam a autoria certa. Os músicos que estão tocando... Quem está tocando, quem fez o arranjo, enfim. Eu acho que tem os benefícios, mas tem essas outras... Mas essas outras coisas, Zé, eu acho que têm a ver também com a gente... E isso quem faz pesquisa tem que aprender, é saber onde buscar. Sim, sim. É informação. Qual é a fonte disso? Onde que eu estou buscando essa informação? Qual é o site? Enfim, quem está dizendo isso? Exato, é. É a autoridade que está dizendo isso? Quem é que está falando? Então, acho que é muito importante. Eu queria que você contasse a história, você compõe tantas músicas, tem um trabalho tão vasto e diversificado também dentro da tua proposta. Mas eu queria que você contasse a história, a gente sempre tem essas curiosidades, da composição, de alguma composição de música que tenha sido inusitada para você, que você falou assim, caramba, ou eu não sabia o que ia compor assim, ou eu não imaginava qualquer coisa, algo assim que seja... Você ainda não tinha contado para ninguém, porque jornalista gosta disso, gosta de novidades, histórias. Olha, na verdade, quer dizer, como as minhas histórias de música, elas são sempre ligadas a isso, um pouco ao acaso, quer dizer, eu não tenho muita... eu tenho por hábito, quer dizer, trabalhar mais durante a noite, à madrugada e tal, quando a cidade dorme, eu fico mais... me sinto mais à vontade para... acho que aí vem a criação, as ideias fluem com mais clareza, com mais tranquilidade e tal. Mas, de qualquer maneira, a música acontece, às vezes, de forma que você não espera, como aqueles sons que ficam ali rondando e, às vezes, e tem momentos até que eu quero me livrar, eu fico tentando me livrar disso e não consigo. Então, aí eu acabo... Antigamente, por exemplo, quando não tinha celular, eu corria para o orelhão, para o telefone público e gravava. na minha secretária eletrônica, gravava as ideias. Jura? É. Tem que criar estratégias, gente. Então, eu fazia isso. Eu gravava os pedaços de música que me via na cabeça e tal, aí chegava em casa, ficava lá e ia conferir a secretária eletrônica para poder organizar e tal. Então, esse processo é muito assim... É uma coisa meio anárquica, porque não tem muito... É louco, é louco. Tem que um negócio na cabeça... Você fica com aquela história na cabeça... Pronto, você vai, o negócio está ali... É. E tem uma hora que você tem... Eu sinto que é uma forma de se livrar daquilo, porque senão não sai da cabeça. Quem trabalha... Quem é compositor, acho que entende um pouco, talvez entenda melhor o que estou dizendo. porque tem horas que vem... As ideias, elas vêm, as melodias, no meu caso, eu não sou letrista, sou melodista, acompanho sempre com parceiros e tal. Mas essas melodias, elas ficam aqui, rondando. Às vezes, estou querendo fazer outra coisa, estou na praia, sei lá. É, aí vem aquela coisa... Agora, recentemente, por exemplo, antes de eu gravar, eu fiz um disco, quer dizer, recentemente, porque com a pandemia parece que... Mas já faz um... Antes da pandemia, eu lancei um disco sobre o Paulinho da Viola e estava... E tinha uma música, uma ideia de arranjo que eu estava exatamente na casa de um amigo meu, no aniversário de um amigo meu, David Tiguel, meu companheiro, que foi meu companheiro do Boca Livre, aniversário dele, e estava conversando com alguém e começou... E aí veio uma música que eu já estava querendo resolver há muito tempo e a ideia veio e eu tive que sair, pedir licença, fui até o banheiro com o celular, gravei o que eu tinha que gravar e voltei para a festa. Então, assim, esse é um processo de composição que às vezes rola, né? Não é só estar em casa pegar o violão e fazer. As músicas não têm muita hora para acontecer, né? É a coisa do artista, né? É, exatamente, porque a gente está entregue a isso, eu me entrego totalmente a isso, eu deixo... As ideias, elas vêm... Eu tenho, claro... A criação não é uma máquina, a criação não é uma máquina, funciona agora... Claro que tem momentos que você faz e fala, não, agora... Sim, sim. A questão da transpiração. Mas a transpiração vai te perseguindo. Sim, sim, sim. E tem, assim... E eu não consigo, nesse momento, né? Quando a criação, ela começa a acontecer de alguma forma, naquele momento eu não sei se aquilo realmente é uma coisa que eu vou... Depois eu vou achar bom ou não. Tem coisas que você faz, sei lá, grava, acha uma maravilha na hora, e no dia seguinte você não chama no lixo. Quem fala? Né? Escrever, né? Escreve, depois... Aí você acha linda, no dia seguinte você olha e fala... Escrevi... Exatamente. Tem que jogar no lixo. Pois é. Eu tenho várias coisas assim, né? Às vezes deixo, gravo milhões de ideias com o celular e tal, depois eu vou deletando várias, algumas ficam, um pedacinho, enfim. É um processo fascinante, na verdade, para quem... Agora, Zé, você... Mais de 40 anos em um mercado que oscila, tendo passado por uma pandemia... Sim. e várias coisas desde o início da sua carreira. A gente vai falar de pandemia daqui a pouquinho, porque eu quero falar com você. Mas qual é o lema, qual é o lema do Zé Renato? Qual é o teu lema? Depois de tantas coisas que você aprendeu na vida, como é que você encontra o teu centro hoje diante de uma adversidade, enfim, diante da vida? Olha, tem uma palavra que é a... Bom, liberdade, que é uma palavra que sempre, nunca, ela sempre fez parte da minha vida, mesmo no momento em que eu não a... tinha a capacidade de entendê-la, de fato, mas sempre teve. A liberdade, isso sempre existiu. e a diversão, a diversão no sentido que eu comecei a fazer música, como eu te falei no início, primeiro tendo aulas de violão, mas chegou um momento que eu vi que eu não estava me divertindo tanto com as aulas, mas quando eu comecei a fazer, a descobrir o meu próprio caminho e conseguir aproveitar, não desvalorizando do que eu aprendi, que foi ótimo. O meu aprendizado, sim. E depois eu também passei por alguns, tentei fazer faculdade de música, cheguei a cursar licenciatura um pouquinho e tal, tive aulas de música com alguns professores ótimos, mas é que eu tinha dificuldade em me adaptar a esse estudo formal, porque eu já tinha, na verdade, construído a liberdade, já tinha construído uma maneira própria de me movimentar na música. Então, esse ingrediente, voltando só à coisa da diversão, que também é uma palavra que está sempre presente comigo desde criança, porque quando eu estou me divertindo, aí tudo vale a pena. Então, às vezes, tem situações difíceis, não muito confortáveis, mas quando tem uma diversão, quando tem um prazer e tal, eu procuro realizar, não fico... Eu procuro cultivar esse espírito em você. Esse espírito, exatamente. Eu mantenho esse espírito que é um... Exatamente. É um espírito que vem comigo desde criança, com a minha relação com a arte e com a vida, de uma forma geral, mas estamos falando aqui da profissão e tal. Então, isso... Eu sempre tenho esse ingrediente da diversão, da liberdade, presente comigo. Com relação à pandemia, a gente sabe que, principalmente para os músicos, para os artistas, em termos profissionais, foi muito complicado. Vocês foram os primeiros a sair, estão sendo os últimos a voltar. Como é que foi esse período para você? Que lições, que a gente está caminhando para o final mesmo do programa, que lições a pandemia veio trazer para você? Que reflexões ela veio trazer para você? Olha, ela... A pandemia, ela nos obrigou, de uma certa forma, a rever muita coisa da nossa vida, né? As nossas relações familiares, porque você tem que estar o tempo todo... tivemos que ficar muito tempo, de uma forma que a gente não estava habituado, a ter uma relação com a vida de uma forma cada vez mais verdadeira, no sentido de encontrar o que é o principal, o que importa, na verdade, o que importa fazer, ou seja, na relação com as pessoas, com a sua vida profissional e tal, o que é mais importante que a gente tem, onde a gente tem que ser, que está inteiro? Então, assim, durante a pandemia, por exemplo, o Boca Livre acabou, né? O grupo que eu participava mais de... Não é que foi importantíssimo na minha história, referência, ou nas pessoas... Acabou por isso, porque chegou o momento em que eu tive que fazer uma escolha, uma escolha de estar conectado com uma história de liberdade, de preservação da vida, de preservação da vida, é isso, preservar a vida. Eu acho que isso talvez tenha sido a coisa mais importante de a gente ter uma valorização da vida como a gente talvez nunca tivesse tido, da vida do amor. Com certeza. Com certeza. Do amor. E acho que levou muita gente para isso. Sim, sim. O que eu preciso realmente? Porque agora estou aqui em casa, estou comigo, tenho que ficar comigo ou com a minha família e com a minha família, e eu preciso... Aí a gente para, porque aquela correria de vou pegar metrô, hoje tem que parar o táxi e não chegar a tal hora em tal lugar. Isso passa. E aí você, deve ter sido bem difícil para você, porque há muitos anos, na formação da banda, então você acaba formando uma família, como aqui eu tenho uma família, porque a gente até brinca que tem que ser um casamento, e de repente a gente se depara, porque eu acho que ocorreu pelo que eu li e pelo que você está falando, uma questão de diferenças de pensamento, mais no momento que para você foi chave, porque óbvio que nesses anos todos que vocês estiveram juntos aconteceram divergências de pensamento. Sim, sim, claro, normal. Décadas, mas chegou num ponto que a divergência realmente para você ali foi uma coisa de ou tudo ou nada. Exato, está relacionado a isso, a preservação da vida. a pessoa que, por exemplo, não quer se vacinar, ela não está querendo preservar a vida, nem a dela, nem a das outras pessoas que cercam, porque a gente está falando aí, não é só cuidando da gente, a gente tem que estar pensando na gente e na humanidade. Então é isso que eu acho que essa foi o lado difícil da pandemia. Agora teve só... Agora, como é que ficou dentro de você, Vé? Porque a gente sabe que muitas pessoas se desentenderam, famílias pararam de se calar. Sim, sim. Enfim, como é que você lidou com isso dentro de você? Porque, óbvio, se você trabalha com um grupo há muito tempo, você tem um carinho por esse grupo. E aí chega essa diferença. Claro. E aí há um racha. Como é que saiu o seu coração em relação a isso? Porque a gente sabe o que é certo fazer, mas nem sempre o que é certo fazer não é doloroso. Sim. E eu acredito que isso que você fez, que você achou que era o certo, claro que te causou uma dor, mesmo que você causasse uma atitude mais incisiva. Sim. Isso foi um processo, na verdade. Isso não aconteceu de repente. Isso durou mais ou menos dois anos. Teve essa questão que acabou sendo a questão que causou a cisão, o meu afastamento definitivo, que foi a questão da vacina e tal. mas isso já vem, foi um processo de dois anos. Mas como é para você por dentro a questão do desapego que as pessoas falam tanto? Desapegar de uma vida, de um trabalho? Sim, sim, sim. Mas como você lida com o desapego? Como é que faz? Nessa questão, especialmente, acho que parei num momento em que ainda tenho um apego pelo trabalho, onde as memórias, as lembranças e os ensinamentos de tudo isso, dessa experiência que passei com o Boca Livre, estão vivas ainda. Então, acho que isso, para mim, foi fundamental. Foi chegar à conclusão que... Você está dizendo que ficou com as boas coisas. Exatamente. Fiquei com as boas, com o que aprendi, com o que tinha de bom na história. Isso que eu tenho. Ainda tenho, não o Maurício, que a gente se afastou completamente, mas Davi, Lourenço, meus ex-companheiros, são pessoas que são amigos que vão ser para o resto da vida. E, musicalmente, o meu amadurecimento como músico, tudo o que eu aprendi ali, isso continua presente e vai continuar para o resto da vida. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque é um luto. sim, com certeza, com certeza. E me faz falta. Agora, uma coisa, agora vamos falar do lado bom da pandemia, eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas em lives e vendo algumas pessoas que eu já conhecia mais ou menos, já tinha ouvido falar e tal. E aí consegui me conectar também com outros artistas. Por exemplo, tem um grupo vocal de Minas, são meninas, três meninas, chamada Amaranto, com quem eu já fiz, algumas postagens junto com elas, estou desenvolvendo um trabalho com elas, de uma certa forma, elas estão me repondo esse lado do trabalho vocal, que eu tenho uma paixão por isso, e queria, de uma certa forma, em algum momento, continuar, não com o Vocal Livre, mas, assim, isso sempre foi um desejo de, em algum momento, poder me reconectar a isso de alguma outra forma e isso está acontecendo, fazendo um trabalho com elas. Enfim... Então, o que fica do que você falou? Ficar com as partes boas, desapegar, tentando mudar a vida, abrir novos horizontes. Sim, exatamente, exatamente, acho que a vida oferece tantas boas oportunidades que a gente não pode abrir mão disso, acho que a gente não pode abrir mão de preservar e de aproveitar as oportunidades, especialmente em um país, falando aí musicalmente, em um país tão maravilhoso musicalmente como o Brasil, eu tento usufruir o máximo disso. Poxa, nossa, e quanta riqueza, quantos ritmos diferentes, quanto tudo diferente. Mas a gente está no final do programa, a gente já encerrou o tempo, você desculpa, eu estava descortando exatamente por causa disso, porque eu quero te fazer uma última, na verdade, um pedido. Eu queria que você compartilhasse com a gente aqui alguma mensagem que você acha importante que a gente receba agora para se inspirar, para viver melhor. Enfim, a gente está agora nessa virada aqui do ano. Então, o que você teria para dizer para a gente nesse momento? Olha, eu queria, o que eu posso dizer para vocês são os meus sentimentos, é o sentimento que eu tenho em relação à esperança, sabe? Eu acho que isso sempre foi também uma palavra que sempre esteve presente. Por mais difícil que o momento seja e que está sendo ainda, estamos passando por ele, mas que a gente não perca a esperança e que a gente conserve a nossa capacidade de acreditar na bondade, sabe? No amor, nas relações amorosas, da gente ter uma relação amorosa com as pessoas. Isso, eu acho, é o que pode levar a gente a ter uma... a esperar que todas essas questões, que são, por mais difíceis que seja, que elas se transformem, que elas se modifiquem, que elas melhorem, mas eu acho que a gente tendo isso, esse sentimento da esperança e de ter essa capacidade de doar amor, eu acho que isso é o que pode, que me movimenta, que me move e espero que é o que eu desejo para as pessoas. é isso aí, é tão importante falar disso e eu vou falar de mais uma coisa que às vezes eu escuto, não é questão de sentimentalismo, quando a gente fala que os convidados eu falo, a gente está falando de amor, a gente está falando de uma coisa tão importante, a gente está falando de solidariedade, de colaboração, no lugar da competição, é disso que a gente está falando, não é igual ao Disney, não é isso que a gente está falando, porque, sabe, às vezes você falar em amor é engraçado, às vezes fica um pouco assim, as pessoas falam ai, amor, ai, não tem nada a ver, ai, todo mundo fala isso, não, a gente passou por uma situação muito dura e a gente tem exemplos disso, de vida, das famílias, das pessoas conseguiram realmente essa união, conseguiram passar por isso de uma forma mais amena, vamos dizer assim. Sim, 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 mas é isso aí, é isso mesmo. acho que a gente precisa disso. Muito obrigada por tudo que você ensinou aqui para a gente, parabéns pelo seu trabalho, sucesso, quero ver as novidades, você falou que vem com novidade aí, tá? Bebendo em outras fontes, como se diz. É isso aí, olha, eu que agradeço aqui, foi ótimo conversar com você, com vocês, e desejo aí um ano ótimo para todo mundo. Tá bom, muito obrigada para você também, feliz Natal, feliz Ano Novo, e segura aí que eu vou me despedir do pessoal e já volto para a gente conversar. O nosso programa fica por aqui na segunda-feira que vem, tem muito mais às nove horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá. e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto